Tomo, tomo, tá, tomo, tomo na pepega A rocha dos palopra E te dupou os pesadão Alô, lindo, maçal, picônia dos emotos Caminhão, pereira E aí, bebê, brota aqui na minha favela E aí, bebê, brota aqui na minha favela Vou te levar pro barraco, só vai tomar na pepeca Vou te levar pro barraco, só vai tomar na pepeca Tomo, tomo, tá, tomo, tomo na pepeca E se tu me machucar, por favor, desacelera E se tu me machucar, por favor, desacelera Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca E se tu me machucar, por favor, desacelera E se tu me machucar, por favor, desacelera Ao Eliado Provações, Alisson C10 Paredão Feia Paredinha da Água, de Vitória Santandão Cristóvão C10 E aí, bebê, brota aqui na minha favela E aí, bebê, brota aqui na minha favela Vou te levar pro barraco, só vai tomar na pepeca Vou te levar pro barraco, só vai tomar na pepeca Tomo, tomo, tá, tomo, tomo na pepeca Tomo, tomo, tá, tomo, tomo na pepeca E se tu me machucar, por favor, desacelera E som divulgações em um som automotivo DJ Matheus e DJ Drag de Camaragibe da LCT É só, é só, é só, é só, é só, o tatão E tido com os pesadão, a rocha dos maloca Alocidrão dos paredões, paredão teletambi Ela me pede toda hora, me pede a cada segundo Botadão, com pressão na taxeleca Ela me pede toda hora, me pede a cada segundo Botadão, com pressão na taxeleca E som divulgações, o moral de Andaraí e Bahia Alô, hits, são divulgações, a mídia de escada Carroça maluca Equipe, cinquenta regras, paletão certinha Jogos e bebidas Ela me pede toda hora, me pede a cada segundo Botadão, com pressão na taxeleca Ela me pede toda hora, me pede a cada segundo Botadão, com pressão na taxeleca É só, botadão, com pressão na taxeleca 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 Ela viaja nos maloca, tipo masoquista Vou te levar pro beco, toma, toma safadinha Mas sente minha piroca entrando na bocetinha Toma, 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 toma safadinha Toma, 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 safadinha Mas sente minha piroca entrando na bocetinha Toma, 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 toma safadinha E som divulgações, o moral de Andaraí Bahia O Luiz Panca de Neus Bahia, Thiaguinho Cedês E El Vandes, o moral de Ubaritaba Viva o paredão, parezinha do Cauê Ela viaja nos maloca, tipo masoquista Vou te levar pro beco, toma, toma safadinha Ela viaja nos maloca, tipo masoquista Vou te levar pro beco, toma, toma safadinha Toma, toma, toma safadinha Nós sentimos a piroca entrando na vocedinha Toma, 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 toma safadinha Toma, 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 toma safadinha Nós sentimos a piroca entrando na vocedinha Ah, toma, 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 toma essa fazia Toma, 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 toma DJ indo e taquitinga, paredinha pica-pau, paredão sem noção RR, paredão, vi essa caceteia de tambão É, vai ser dano sem compromisso Medido por os pesadão, a rocha dos maloca Alô, paredão de Nordeste Ela quer um compromisso e eu só quero um lance Nada de amor, nada de romance Se tu quiser sentar vai ter que ser sem compromisso Se tu quiser sentar vai ter que ser sem compromisso É, vai ser dano sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um vento que rala, mojão É, vai ser dano sem compromisso Eu quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um vento que rala, mojão Alô, põe o som de Glória do Goitá É, vai ser dano sem compromisso É, vai ser dano sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um vento que rala, mojão Paredão do Galo Vai mulher gostosa, vai tacar com a chota Eu já sei o que ela quer Eu já sei o que ela gosta A mulher gostosa, vai tacar com a chota Gostosa, brota, brota, ca 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 Paredão xiribu, paredão pulacha, preguinho divulgações, joga divulgações. Paredão do bicho, paredinha pagão de Recife. Pro seu amor foi bye bye, a cabuceta foi pá. A rocha dos maloca, sentido pôs pesadão. Paredões intocáveis, celtinha reprodutor, bolsinho treme treme, paredão balão mágico. Liga 081, vou me chamar no direct, fica tranquilinha. Que hoje é sem estresse, paixão se apaixona, se não é só bye bye. Paixão se apaixona, se não é só bye bye. Seu amor foi bye bye, a cabuceta foi pá. Seu amor foi bye bye, a cabuceta foi pá. Que som divulgações, é o Moral de Andaraí, Bahia. A cabuceta foi pá, seu amor foi bye bye, a cabuceta foi pá. A louca, o C3, o Moral de São Vicente e Ferreira, gangaçô. Somos 12, vou branco a 17, na BNK divulgações. Liga 081, vou me chamar no direct, fica tranquilinha. Que hoje é sem estresse, paixão se apaixona, se não é só bye bye. Paixão se apaixona, se não é só bye bye. Seu amor foi bye bye, a cabuceta foi pá. Paredinha da Espaninha, céu da língua de Mortadela, saveiro, dama do amor. Rafa C3, o Moral de Itapetinga, paredinha RS. Pau na checa, na chequinha, bota tudo na novinha. Vitinho do Cospazadão, a rocha dos malocas. A roda isso, o C3, que ela gosta, equipe e os pagaceiros. Que senhor nos maloca, agora só pede na chequinha. Que senhor nos maloca, agora só pede na chequinha. Pau na checa, na chequinha, bota tudo na novinha. Pau na checa, na chequinha, bota tudo na novinha. Pau na checa, na chequinha, o Moral de Andaraí, Bahia. Pau na checa, na chequinha, bota tudo na novinha. Paredinhas e vidas de Chechel, sabendo o amor. Paredinhas sempre escura, tudo som. DJ Welson, divulgações. Viciou nos maloca, agora só pede na chequinha. Viciou nos maloca, agora só pede na chequinha. Pau na checa, na chequinha, bota tudo na novinha. Pau na checa, na chequinha, bota tudo na novinha. Pau na checa, na chequinha, bota tudo na novinha. Pau na checa, na chequinha, bota tudo na novinha. DJ Robinho, o som do paredão, RRT, paredão. Paradiça, xaleta, paredinha maluca, paredinha da construção. E te duplou os pedadão. A rocha dos maloca. Falou DJ William, amiga do momento. Paredão, Rubinho e Rendeca. Essa novinha quando chega é demais. Quando rebola vem cá em cima do pai. Se envolvendo com os maloca ela vai. E seu barris com gostos e quero mais. Pai, bola pro pai, vai novinha vai. Esse ano, esse ano, vai. Pai, bola pro pai, vai novinha vai. Esse ano, esse ano, vai, 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 vai. E som divulgações, o moral de Andaraí Bahia. Essa novinha quando chega é demais. Quando rebola vem cá em cima do pai. Se envolvendo com os maloca ela vai. E seu barris com gostos e quero mais. Pai, bola pro pai, vai novinha vai. Esse ano, esse ano, vai. Pai, bola pro pai, vai novinha vai. Esse ano, esse ano, vai, 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 vai. Vai novinha vai. Esse ano, esse ano, vai, 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 vai. Vai novinha vai. Esse ano, esse ano. Contados para shows, 8, 1, 9, 9, 9, 9, 4, 9, 5, 4, 5, 8, 3, 6, 7, 7, 0, 4, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 14 Brota aqui mais tarde pra gente conversar Se quer carinho eu te dou, mas não se apaixona É isso que tu quer eu vou te dar Soca a dona, então toma Soca a dona, 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 dona E som divulgações, o mural de Andaraí, Bahia E titupou o pesadão A rocha dos maloca A loja que os ficha Augusto Costa Oficial Gol do Lucas e Bojuca Brota aqui mais tarde pra gente conversar Se quer carinho eu te dou, mas não se apaixona É isso que tu quer eu vou te dar Soca a dona, então toma Soca a dona, 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 dona Soca a dona, 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 dona Soca a dona, 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 dona Tops da rochadeira, paredões Boca cedeja, o certinho de Goiânia DJ Paulinho Lima Chegou no meu ouvido Chegou no meu ouvido Pego de quase tão bota, pego de quase tão bota Paredão, caspazinho, equipe acabou o sossego Felipe, divulgações, robô de churé, xixep drive Paredão, nego, cosméticos Brotou na minha favela, vem parar no barraquinho Viaja nos maloqueiros que faz aquele amorzinho Chegou no meu ouvido, me pedindo pra sentar Chegou no meu ouvido, me pedindo pra sentar Pego de quase tão bota, pego de quase tão bota Pego de quase tão bota, pego de quase tão bota Pego de quase tão bota, pego de quase tão bota Chegou no meu ouvido, me pedindo pra sentar Pego de quase tão bota, pego de quase tão bota Pego de quase tão bota, pego de quase tão bota Alô, Safero, pancada, então Bé Divulgação DJ Leno, o DJ que só toca sucesso Equipe Wizdown, DJ Filipinho